Bom dia, pessoal! Eu queria até fazer o vídeo na água porque chegou os novos Meros aqui na loja em primeira mão, ó, tem até embaladinho aqui. Mas vamos lá, o que mudou no caiaque saiu de linha o New Foca Fishing e entrou o Mero, com maior capacidade de carga. O New Foca Fishing, ele era um pouco mais bicudo aqui na polpa e agora ele cabe, é um cooler, cabe até mesmo, outra cadeira que eu fiz o teste aqui, ó, você tira a cordinha e tal. O que acompanha leme não tá instalado, certo? O manche onde você controla o leme é aqui do lado, porta-vara são quatro, deck antiderrapante, deixa eu descer a cadeirinha aqui, suporte pro remo, você segura o remo. O remo, ele veio de uma versão sensacional, agora ele flutua e as pás são removíveis. Só tô usando uma mão aqui, ó, mas se você apertar o botão vai sair a pá, você vai conseguir carregar melhor e esse é um remo por dentro que ele tá flutuando, ele tá com umas esponjas pra flutuar. O que acompanha? Porta-caniço articulado, porta-varas articulado, depois tem que instalar aqui. Essa tampa, você remove ela e coloca o pedal e vem umas traquitaninhas assim, ó, salva-varas. É um caiaque mais completo que a gente tem no mercado, o único duplo que cabe pedal. É, o compartimento estanque dele aqui na frente, ele tem acesso a todo o casco. O legal, se você for usar ele, não soltar um objeto pequeno aí, porque ele vai ficar perdido, você vai ter que virar o caiaque de ponta cabeça pra retirar ele. Outra coisa interessante, tem esses suportes aqui, pode ser porta-copo, aqui na traseira tem mais, você pode colocar o suporte de vara, aqui atrás você pode colocar uma bandeira, um sinalizador, são mais dois suportes, é o caiaque mais completo que a gente tem no mercado hoje, duplo e mais estável também. É isso aí, pessoal. Obrigado!